A gente vai falar agora, Glauco, sobre a maior votação para deputado estadual em São Paulo nessas eleições, um candidato que obteve 807.015 votos. É o Eduardo Suplicy, ele que foi o candidato mais votado aqui no estado de São Paulo, aqui para a LESP nessas eleições, economista, professor universitário, administrador de empresas, um dos fundadores do PT. Inicialmente, Suplicy, parabéns para você, seja muito bem-vindo. E como é que é conseguir ser o deputado estadual mais votado de São Paulo aos 81 anos, Suplicy? Obrigadíssimo por suas palavras, Marilu Cabanhas. É uma satisfação te rever, porque tantas vezes você me acompanhou ao longo de minha vida política, ao tempo que fui deputado estadual, federal, senador, vereador e agora eleito deputado estadual mais uma vez, como tinha acontecido em 78, mas se naquela ocasião eu tive cerca de 70 mil votos, agora são 801 mil, não, 800 mil e 15 votos. 807 mil e 15 votos. Eu me sinto assim muito bem, acredito que isso seja o resultado de toda uma vida de luta pela construção de um Brasil justo, civilizado, fraterno. também é o resultado da batalha que tenho feito da forma mais entusiástica possível pela renda básica de cidadania até o dia que vai se tornar universal e condicional na semana anterior, na semana de 21 a 24, de 1 a 24, eu fui até conversar com o Papa para ver, para cumprimentá-lo pelo apoio que ele está dando no livro Vamos Sonhar Juntos, a Renda Básica Universal. Eu também ali naquele encontro de mil jovens de todo o mundo para conversar sobre as políticas que possam elevar o grau de justiça na sociedade para que então possa haver a paz dentro de cada país e dentre os países, como por exemplo, para acabar com aquela guerra na Ucrânia tão sem sentido, mas que está matando tanta gente e eu quero também aqui aproveitar para agradecer a todas as pessoas que colaboraram tanto com a minha campanha para que tivesse um sucesso tão bom, toda a equipe de meu gabinete, a equipe de comunicação coordenada pela Mônica Dallari, que foi uma ajuda simplesmente fantástica, ela conseguiu ver aqui no dia 25 de julho passado é que o presidente Lula se reuniu comigo, com Luiz Marinho, tendo eu já falado com o Fernando Haddad e me disse, olha Eduardo, nós queremos te fazer um apelo para você considerar ser candidato a deputado estadual para ajudar a eleição do nosso candidato a governador, Fernando Haddad e poder ajudá-lo também durante o seu governo e eu então me senti como que respondendo mais um apelo, uma missão pelo PT e como eu admiro, gosto muito de Fernando Haddad, eu resolvi aceitar e agora até o dia 30 de outubro eu estarei também me colocando à disposição tanto de Fernando Haddad quanto do presidente Lula para estar junto a eles, seja aqui no estado de São Paulo, no Brasil e defender as suas candidaturas para que se tornem vitoriosos. Então, acho que eu estou muito feliz e agradeço a todas as pessoas que colaboraram comigo e que deram o seu voto para mim e eu espero fazer jus à confiança de cada um de vocês e também peço o apoio para que possam aqueles que acreditam, como eu, na instituição da renda básica de cidadania como um instrumento que vai prover dignidade e liberdade real para todos se se tornar universal e, inclusive, acredito que tanto o próprio Ciro Gomes e a Simone Tebet que estão refletindo a respeito, na medida em que considerarem que o presidente Lula tem em seu programa a proposta da renda básica de cidadania, oitava edição, que ele vai implementar para valer a renda básica de cidadania. Então, eu acho que isso pode ser um dos fatores mais importantes que poderá levar ambos a apoiarem o presidente Lula no segundo turno. Eu quero aproveitar para aqui informar a todos vocês que na oitava edição recém publicada, foi publicada na Bienal do livro, do meu livro Renda da Cidadania Saída pela Porta, há o prefácio desta oitava edição que é um diálogo que eu tive com o presidente Lula em 21 de junho do ano passado, de 2021, quando eu completei 80 anos e neste diálogo que aqui está transcrito em 21 páginas, o presidente Lula assegura que vai levar adiante a implantação da renda básica de cidadania, lei 10.835 de 2004, que ele próprio sancionou uma maravilhosa cerimônia em 8 de janeiro de 2004, portanto, há 18 anos. Diz a lei que a renda básica será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como fazia o Bolsa Família, hoje o Auxílio Brasil, mas é preciso avançar em passos rápidos para torná-la universal, o que significará precisar fazer uma forma de financiamento da mesma, através de uma reforma tributária, o quanto antes. Suplicy, você já ajudou bastante o Partido dos Trabalhadores, e agora nessa eleição, com a sua votação expressiva, o PT e a própria federação, que inclui PT, PV, PCdoB, conseguiu aí ter 19 vagas, e ajudou justamente o PT a obter mais assentos. Vai ser a maior bancada ali da Lespa, ao lado do Partido Liberal, que também tem 19 vagas, 19 posições, 19 e 19. Agora, eu estava acompanhando a entrevista, antes, aqui no Jornal Brasil Atual, que o nosso querido apresentador Glauco Faria fez, com o cientista político Paulo Nícone Ramírez, e ele estava falando a respeito do fascismo funcional, ou seja, pessoas que não são fascistas, pessoas que não concordam com a tortura, como o presidente da República concorda o candidato Bolsonaro, pessoas que são a favor da vacina, e não fizeram campanha contra, como o próprio presidente Bolsonaro, o candidato Bolsonaro, só que elas acabaram votando no Bolsonaro. Então, ele classifica isso como um fascismo funcional, ou seja, as pessoas não são fascistas, as pessoas não defendem tortura, as pessoas são a favor da vacina, mas acabaram votando num candidato de extrema direita. Agora, o desafio, Suplicy, que se coloca agora no segundo turno, é justamente convencer as pessoas que não são fascistas a não votar num candidato de extrema direita. Como é que vai ser? E a gente sabe que você, Suplicy, tem um espectro enorme de eleitores, que não só da esquerda, muitas pessoas votam em você, desde sempre, enfim, não só pelo... também, obviamente, por ser do Partido dos Trabalhadores, mas muita gente que não é do PT, vota em você, tanto é que você foi o deputado estadual mais votado aqui no Estado de São Paulo. Como é que você vai conseguir convencer, você vai entrar de cabeça agora, no segundo turno, para tentar votos para o Haddad e para o Lula? Como é que você vai convencer essas pessoas? Aí a gente fala não só as pessoas, enfim, que não tenham um, vamos supor assim, uma educação política, ou seja, a pessoa que é mal informada ou que não tem uma escolaridade, mas também as pessoas ricas, que têm escolaridade e que acabaram votando aí no partido de extrema direita. Como vai ser esse diálogo, Suplicy, que você vai colocar daqui para frente com essas pessoas? Porque quem já votou no Lula vai continuar votando. Agora, quem votou no Bolsonaro, como reverter esse voto desses fascistas funcionais, como disse muito bem o Paulo Nicoli Ramites da Escola de Sociologia e Política, agora no programa com o Glauco? Suplicy. Eu gostaria de estar propondo ao presidente Lula e ao Fernando Haddad que venham a colocar de fato todas as proposições de política econômica e social com muita clareza para que, ao invés de gastar o tempo com os problemas daqui, as formas inadequadas, incorretas do presidente Bolsonaro, mas colocar os aspectos positivos daquilo que nós iremos construir. Nós precisamos, sim, construir uma nação justa, civilizada, fraterna, solidária. Para isso, o que é necessário? Levarmos em consideração os valores que não sejam simplesmente a busca do interesse próprio, de se levar à vantagem em tudo. Claro que todos desejamos progredir, ficamos felizes com o progresso de nossos entes queridos, nossos filhos, mas é preciso também levar em consideração aqueles outros valores que são próprios da história, da humanidade, valores como aqueles que Martin Luther King Jr. colocou no seu tão belo discurso Eu tenho o sonho de que um dia, nos Morros Vermelhos da Geórgia, os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. Eu acho que... Quais são os instrumentos que possam elevar o grau de justiça? Lembrar que quando aboliu-se a escravidão, elevamos o grau de justiça, mas não tomamos todas as medidas necessárias para compensar mais de 300 anos de escravidão. Se provermos a ótima qualidade de educação para todos os meninos e meninas, os jovens que precisam ter, se possível, tempo integral nas escolas, os adultos, mesmo aqueles que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças à luz dos ensinamentos do querido professor Paulo Freire, se provermos ótima atenção, ótima assistência à saúde para as pessoas na cidade, no campo, através do Sistema Único de Saúde, em todos os bairros das cidades, se estimularmos as formas cooperativas de produção de economia solidária, a luz dos ensinamentos de nosso querido professor Paul Singer, se a luz dos ensinamentos de Muhammad Yunus, criador do Banco do Vilarejo, que veio ao Brasil estimular mais e mais microcrédito, se também aperfeiçoarmos o sistema de transferência de renda até chegarmos à renda básica universal, nós temos inúmeras transferências de renda, desde as aposentadorias, o benefício da prestação continuada, o sistema de seguro-desemprego, salário-família, o Auxílio Brasil agora, antes o Bolsa Família, mas poderíamos chegar em breve àquilo que já é lei e há uma determinação do Supremo Tribunal Federal para que o governo federal regulamente, logo, a lei, a partir de 2022, que institui a renda básica de cidadania, qual é a sua principal vantagem? Mas como assim vamos pagar uma renda básica de cidadania ao Pelé, a Xuxa, a Marilu Cabanhas, ao Bolsonaro, ao Lula, ao mais bem-sucedido empresário brasileiro? Sim, obviamente, aos que temos mais vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Qual a grande vantagem sobre isso? A respeito da renda básica, eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal, eliminamos qualquer sentimento de estigma para que... Qualquer sentimento de estigma ou de vergonha para que uma pessoa possa ter para precisar dizer olha, eu só recebo tanto e por isso mereço tal complemento de renda? Eliminamos o fenômeno da dependência que acontece quando temos um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento que a pessoa está por decidir, vou ou não, iniciar essa atividade que vai me render de tanto, mas eu, iniciá-la, receber esse tanto, e aí vem o governo. e me retiro que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada. Isso significa que aquela pessoa que tem uma propriedade de uma fábrica, de uma fazenda, de títulos financeiros, de um banco, hotel, restaurante, propriedades imobiliárias, pode receber os rendimentos do capital na forma de lucro, juros, aluguéis. E eu lhes pergunto, por acaso, a pessoa, para receber tais rendimentos do capital, precisa necessariamente comprovar que esteja trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? ou não? Então, se asseguramos aos mais ricos o direito de todos participarem da riqueza comum de nossa nação, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação? É uma questão de bom senso. Mas qual é a principal vantagem da renda básica de cidadania, sobre a qual ainda não falei? Do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, de que nos fala, por exemplo, o grande economista Marte Asem, prêmio Nobel, professor de Harvard, que em desenvolvimento como liberdade, diz que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todas as pessoas na sociedade. E ele dá o exemplo de quando ele era menino, seu pai era um ótimo professor, morava em Dhaka, hoje capital de Bangladesh, mas era índia. E eles moravam numa boa casa, certo dia brincando no jardim da sua casa, eis que, de repente, entrou um homem gritando por socorro, portão adentro, esfaqueado nas costas. Ele, então, chamou para o seu pai, que logo veio, e acompanhou o seu pai, levando aquele homem que adermia para o hospital. No caminho, ele disse, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa senão neste bairro encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. E, ao chegar no hospital, a academia teve uma forte hemorragia e veio aparecer. e, então, conclui, a Marte Assen, tipicamente, este homem não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que colocava em risco a sua vida, a sua saúde. Então, para aquela mulher que, muitas vezes, não tendo como dar de comer em casa para as suas crianças, para a sua avó, resolve vender o seu corpo aqui no Parque da Luz, onde eu fui conversar com elas, convidado por uma freira que cuida das mulheres que vendem o seu corpo, e tive uma reunião com elas na casa de chá do Parque da Luz e me deram razão, ou para aquele rapaz que, não tendo como ajudar no orçamento da sua família, se torna, então, um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem dos Racionais MCs, do meu amigo Mano Brown, que o homem na estrada que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. o dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, aquela mãe, este rapaz, vai poder dizer, ah, agora eu posso aguardar um tempo, graças à renda básica, para cada membro da minha família, agora, quem sabe, eu possa fazer um curso aqui na minha cidade, fazer um curso com a Marilu Cabanhas até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É neste sentido, querida Marilu, que a renda básica da minha vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos e é por isso que eu tanto acredito nesta proposta e eu avalio que está na hora, felizmente, são muitos os países do mundo que estão fazendo experiências da renda básica universal. Você sabe que são 50 municípios dos Estados Unidos como Stockton e outros. Há experiências como as que eu com a Mônica Dallari visitamos ali no Quênia, nas vilas rurais do Quênia, onde todos os adultos estão recebendo uma modesta renda básica de 22 dólares por mês e a grande qualidade que a Mônica notou é a maior autonomia para as mulheres. Ali, a violência doméstica contra as mulheres diminuiu em 51% com a experiência da renda básica, a violência sexual diminuiu em 66% após a experiência da renda básica. E, então... Suplicy, desculpa, querido. Desculpe, desculpe, só te interromper. Vou continuar essa batalha. Está certo, desculpe só te interromper, mas meu tempo está aqui esgotado e já estou me pressionando para a gente encerrar. E, de qualquer forma, meus parabéns, Suplicy, por mais essa votação recorde na sua carreira. Não é novidade, você sempre está sendo mais votado sempre. Muitíssima sorte para você lá na Alesp e muitíssimo obrigada também aqui pela entrevista. Um forte abraço, viu, meu querido? Um beijo, até mais. Um abraço, um beijo para você e a todos os ouvintes da Rádio Atual. Um grande abraço, felicidade. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Música Legenda por Sônia Ruberti